Ah, Clitinho, vamos tirar foto nesse parque maravilhoso? Ah, tô afim não Clitinho, vamos aproveitar esse momento da vida Ah, vai encher o saco sua velha Como é, amigo? Ai, 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 ai Pai, eu caí da árvore e me machuquei Pai, eu não avisei que se você se machucasse, você ia apanhar Ah, seu filho de mim Filho de mim Não, não Com licença mãe de outro filho, como você usa chinelar o meu filho? Você que chinelou o meu filho primeiro? Quem chinela o meu filho sou só eu Isso é o que vamos ver Destruímos a terra de novo Pra você ver menina O que a gente faz agora? Vamos tomar um café lá com o Carlos PT O que a gente faz agora?